Sorrindo, transmitindo, explodindo de energia positiva. Toma, Madonna! Tem o Ipia no drop. Nossa, Bus Driver. Nossa, 360. City Grabber tirou os dois pés e ainda colocou segurando no banco. Nossa, nunca tinha visto essa manobra aqui tão de perto, tão bem executada assim. Madonna... Olha o sorriso, olha o sorriso, repara. Tem que comemorar porque foi linda a volta dele, linda demais. Nossa, estou muito feliz, fez uma volta linda o Madonna com manobras muito difíceis, muito difícil. E agora a emoção do Madonna. E está aí puxando o nível para cima. O cara, olha, mas o bala louco, eu perguntei, e aí? Ele falou, ah, só para aquecer. O Chaves já não está aquecendo não, ele está querendo elevar o evento. Já deu um front flip, tirou as duas mãos. Essa é a manobra que ele trouxe, chama Cash Roll. Um giro totalmente fora do eixo. Tem o Ipia numa parte bem difícil da pista. Back flip, tem o Ipia. E aí, nossa, um mega super front flip. Fez a manobra de uma maneira bem difícil. O front flip dá um nervoso. É, o front flip costuma levar eles muito para o flat da rampa, né? Mais para frente assim, é bem perigoso. Rendeu 87,97. A caminho das Olimpíadas. Uma bala louca é uma promessa mesmo nossa. E vai levar o nosso país para as Olimpíadas, né? Porque o esporte já estreou, mas o Brasil não estreou em Tóquio ainda. E já começou muito bem ali, dando um 360 com três bar spin. Girou o guidão três vezes. Deu um back flip muito alto. 360 tail whip. Girou o guidão também. Anda leve, leve. Ele anda muito fluido, lindo, leve. Tá demais o bala. Ó, double tail whip. Olha a perfeição que ele gira a bicicleta dele. Nossa, demais. Hoje assim, já começaram. Olha só, na final ele já começou com 88,20. Olha só, na final ele já começou com 88,20. Olha só, na final ele já começou com 88,20. Olha só, na final ele já começou com 88,20. Olha só, na final ele já começou com 88,20. Olha só, na final ele já começou com 88,20. Olha só, na final ele já começou com 88,20. Olha só, na final ele já começou com 88,20.